Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri É isso aí, dizem que uma andorinha só não faz verão, mas isso é coisa de quem não entende nada de verão e só entende de andorinha. Porque o verão é isso, é calor, é pré-exuberante, são copos sarados, é gente mostrando demais, é gente mostrando mais que devia. Bem-vindos a mais um Delírio de Verão e essa aqui é a rádio mais animada do litoral. E esses são os sucessos da cabeça do meu... Olha, tô achando o nome desse programa aqui muito gay. É, velho, eu também, mano, porque eu tô ficando até meio sensível. Tudo tem uma versão gay agora. Deixa eu te dar um exemplo aqui, do nada. Banheiro, na língua gay, toilette. Pô, mulher é racha, velho. Vou te dizer outra coisa que também tem versão gay. Mila, mano. Várias comidas tem nome frufru, tipo strogonoff. Strogonoff. Ah, mas também... Olha, olha, tem outro. Creme bourlée. Que isso, né, mano? Macaronade. É, também se você for pegar, mano, ninguém vai comprar uma coisa que não é strogonoff. Você vai falar o que é, tipo, a carne com leite. Vai aí, meu irmão. Vou te oferecer aqui, ó. Vai aí uma porção de bife no leite, de café da manhã. E um pouquinho de cogumelo também, se quiser dar uma... Aí a pergunta da verdade é, será que as pessoas iam comer essas coisas, se elas tivessem esses nomes? Olha, olha, a feijoada. Comeu, cagou e dá uma limpada. Olha o bêbado. Olha o camarão. Camarão é a mãe. Tô trabalhando aqui, pô. Olha, olha o café, bem quentinho. Olha a feijoada. Olha a feijoadinha. Tá aberta que é pra ficar fresco já, né? Olha, sanduíche de areia. Ô, meu casal, tá com fome? Tá tranquilo? Quer conhecer nossos pratos, não? Não, 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 não. Para, 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 para. Que isso, cara? Tava salvando a tua vida aí. Pô, salvou a minha vida. Eu sei, malandro. Porra, aí, ó. Tava aí se engasgando. Come assim, com pressa. Vai sofrer um choque anafilático, entendeu? Você tem que fazer igual eu. Que só come em lugar confiável. Em lugar de segurança. Não essas tosqueiras aqui. E aí, galera? Sou eu, cabeção. Eu voltei da clínica de reabilitação, galera. Então, eu quero aproveitar que tá todo mundo reunido aqui no Gigabyte pra chamar vocês pra super festa de Halloween que vai ter, hein? É pra juntar dinheiro pra operação do Tavinho, que tá com câncer de próstata. Mas vai ser legal, galera. Vai ser. Maneira. Ô, cadê o meu suco, pô? Que isso? Que isso aqui? Pô, tem um camarão no meu suco, pô? Ô, aí você já é esculacho, né? Um camarão. Ô. Meio vivo ainda. Ó. Nossa, velho. Obrigado, cara. Você salvou minha vida, mano. É, olha. Que bom que você tá se sentindo melhor. Se eu tiver que te encoxar de novo pra te salvar, meu irmão, tá morto. Come que nem um ogro louco, alucinado. Foi o seu último dia de vida. Não, isso é ansiedade, velho. Vem cá. Deixa eu falar, a Juliana me ligou. Bicho, se tu engasga a comenda desse lixo aí, tu acha que tu não vai engasgar a comenda, Juliana? Pô, cara, eu tenho sentimento. Isso foi um comentário machista. Ô, que é isso, mano? Isso foi rude. Isso foi rude. Olha, você tá doente, cara. Falou o cavaleiro aí de jurerê, né? Ser lancer gay lote. Irmão, quando ela te ver comendo esses troços que nem um ogro, ela nunca mais vai querer olhar na tua cara, amigo. Peraí, você tá falando de comida ou de sexo? Eu acho que pra primeiro encontro, quando as pessoas não se conhecem direito, ele já tem que saber qual vai ser o cardápio. Se ele não sabe comer uma massa, se ele não sabe se comportar com um talher direito, vai num lugar mais tranquilo, vão num lugar mais fácil de comer aperitivo. O melhor lugar é um restaurante tranquilo, que dê pra gente conversar, que a gente possa se conhecer melhor. E o pior lugar, gente, é um cachorro quente, meio de amigo. Não dá. Sempre com um monte de amigos juntos, não dá pra conversar, não dá pra conhecer. Uma coisa que não pode, o primeiro encontro, nem o décimo, é o homem palitar os dentes. Isso não dá certo. Não, palitar pra mim, porque o feijãozinho acontece. Você fala assim, ah, tem um negocinho no seu dente. Daí ele já vai ficar preocupado, vai olhar e vai arrumar. Mas o palito... Então, independente do que ele come, a gente já vê se ele se preocupa ou não com o corpinho, né? É verdade. Não adianta o cara tá lá comendo um queijinho frito e aquela sunguinha e a pança pra fora, né? É verdade. Não é mesmo. Cara, nós tem tudo a ver isso aí, velho. Muito instrutivo. Não é? É. A gente tem que ser educado, velho. É verdade. Daqui a pouco eu vou colocar biquíni também pra ficar do jeito que elas querem. Vai, mano. Deixa eu ver. É o meu saco, meu. É verdade, não desliga, pô. Qual é o problema desse negocinho? Aqui no Delírio de Verão, comida é o que não vai faltar. Se tem que ir, é exatamente o tipo de comida que eu gostaria de levar, não. Mas o que será que o próximo bloco nos reserva, hein? Aliás, alguém aí fez reserva? Porque, ó, não é fácil não aqui no Delírio de Verão. Viu? Trinta minutos esperando mesa. Ficou ouvindo o Kennedyzinho no piano eletrônico. Depois tem que beber, né? E depois... I've had enough to fill up radio's last shoot. Don't stop now. Come on. Another try.